Olá galera, muito bom estar aqui novamente, eu sou o Daniel, administrador do blog Espaço DD3D e hoje nós vamos estar passando mais um review, mais uma visualização sobre algumas das ferramentas principais do ZBrush lembrando que os nossos tutoriais são voltados para 3D Max, só que eu tenho feito alguns tutoriais de ZBrush o que o pessoal tem pedido muito no blog, é um software que tem um crescimento elevado no mercado 3D nós vamos estudar um pouquinho sobre o ZBrush hoje eu vou estar trabalhando um tutorial sobre Zsphere o que são as Zsphere? Zsphere ou as esferas Z são um tipo de referência dentro do ZBrush podemos considerar assim pelo seguinte, a partir da Zsphere nós podemos criar alguns modelos nós teríamos um trabalho maior para estar criando em outro software e transformando, passando esse modelo para dentro do ZBrush por exemplo, você vai no 3D Max, cria um objeto lá qualquer transforma, salva ele como objeto, ponto, object, exporta ele e introduz aqui no ZBrush, que é o que eu vejo muita gente fazendo aí mas não é muito necessário isso, nós podemos já começar o nosso modelo pelo ZBrush depois passar para o 3D Max e em seguida voltar para o ZBrush finalizando vamos ver isso na prática como acontece vou dar um CTRL N aqui, novo documento vou fechar minha Lightbox e pegar aqui uma Zsphere então na ferramenta Tools, clicar nesse S aqui que é um Brush e clicar nessa bola aqui que é um vermelho claro e um vermelho escuro um vermelho forte e um mais escuro cliquei nela, vou arrastar aqui na minha área de trabalho criei minha primeira Zsphere vou deixá-la aqui mais ou menos temos a Zsphere aí se eu continuar criando Zsphere como eu já falei em tutoriais passados nós vamos criar outras referências por cima da Zsphere então essa não é a nossa intenção vou dar um CTRL N vou criar uma Zsphere vou clicar aqui em Edit Modo de edição agora sim eu posso editar a minha esfera criar várias instâncias aqui sobre essa esfera beleza, vou dar um CTRL Z aqui nossa primeira esfera está aí apresentada aí na nossa área no nosso cenário e agora é o seguinte a primeira coisa que nós temos que saber habilitar a simetria a modelagem por simetria como que eu faço isso? aperto o botão X dessa forma nós vamos trabalhar simetricamente no objeto tudo que nós criarmos vai trabalhar com uma certa simetria aqui nas esferas então vou dar um CTRL Z vamos começar então a noção básica aqui sobre as esferas o que é as esferas? as esferas ela vai me dar uma referência de um objeto que posteriormente eu posso usá-lo para modelagem por exemplo eu vou começar a criar aqui um personagem bem simples um personagemzinho cartoon e a partir desse personagem eu vou estar explicando como é que as coisas acontecem aqui no caso e acho que é que não me dá 세 furious então eu vou estar explicando que eu estou criando somente uma referência aqui, né, do nosso personagem, nós vamos estar desenhando aqui na aula, e eu vou passar algumas noções básicas aqui sobre a trabalhar com as esferas. Bem, inicialmente, eu tive aqui um modelo, né, que veio na minha cabeça agora, é aquele filme Formigas, né, não sei quem pode ter visto aí o filme, mas lembra muito o corpinho daquelas formigas, o desenho, então, você pode usar ela como referência. Veja que aos poucos, vai aparecendo um personagem. . 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 E aí 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 tem esse padrão mostrando aqui que tá pra cima ou tá pra baixo, né? Eu acho que é uma coisa que poderia ser consertada ali no ZBrush, poderia ser melhorada. Mas, de fato, a gente só entra aqui no 3D Max, né? Temos um objeto aqui criado e damos um flip nele. Ainda, os objetos ainda estão vindo separados, né? Temos que consertar isso. Eu vou deletar meu objeto, importar novamente. Vamos ver por que eles estão vindo separados aqui. Importa single mesh. Vou marcar essa opção aqui. Vou marcar importe material, importe. Agora sim, né? Só marcar importe single mesh, ele já vem como um mesh, né? Um objeto. Então vou dar um flip aqui. Ok. E temos nosso personagem pronto aí pra trabalhar no 3D Max. Agora podemos trabalhar a textura dele, né? O mapeamento e depois importá-lo novamente pro ZBrush da mesma forma. Temos aí o personagem criado. Só criar a textura dele agora, né? Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. É uma videoaula simples sobre trabalhar com ZSphere, né? Qualquer dúvida, postem aí pra gente. Nós vamos estar respondendo aí na medida do possível. Temos o objeto aí já modelado aqui no 3D Max, importado para o 3D Max, né? Agora só fazer o mapeamento, voltar ele pro ZBrush e esculpir, né? Sucesso a todos aí. Eu desejo a todos. Obrigado por acompanhar o nosso tutorial, mais esse tutorial, né? nós vamos colocar aí no nosso blog. E obrigado a todos pelo acompanhamento e por tudo que tem aí mandado aí de e-mail, agradecimento, todo acompanhamento, tá? Um abraço a todos e até mais.